Aaaaaaah, não, não, não quero falar, oi eu sou o Chaves, mentira, fala galera do YouTube, fala galera do YouTube aqui quem fala é o Tavinho Vlogs, o tema de hoje é, 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 it's ok, meu, é, survivor, enfim, quero ver aqui no Sonic, não, 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 Vote no cheão, eu sou o Chaves, mentira, fala galera do YouTube aqui quem fala é o Tavinho Vlogs, O tema de hoje é o computador Deixa eu te falar Eu gosto assim, mas só quando tá menor, né? Aí não fica legal Porque no quarto dos árbitros você tem Não tem problema Você ficou aí, você pede ter... Eu tô tentando Como que eu sou muito viciado? Eu sou assim Ah, eu vou... Ai caramba, prêmio tchau Tô no Face aqui Eu acho que vou colocar um jogo e depois eu sair Vou colocar aqui, primeiro Eu ganhei jogo de carro Ai... Eu acho que eu vou sair, meu Deus É, eu vou sair mesmo Mas eu nunca saio, mas quando eu vou sair É diferente assim Vou desligar esse computador Ai... Desligar... Desligar... Não tá indo desligar Eu vou desligar Desligar... 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 Só que depois eu vou pro... Sai daqui, ó menino Depois eu vou pro... Vou pro celular É sempre assim Eu desligo, mas vou pro seu celular É sempre assim Eu sou muito viciado Achei filme No computador Vou pegar uma pipoca Nós vamos ter... Que negócio é isso? É pra você É pra você Por favor Pra minha mãe me bater O número do meu amigo Se não Aquele amigo falso O Victor Que moeda aqui Que moeda aqui Achei 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 Credo Mano, eu sou muito viciado, velho Vou colocar a noite inteira No computador É a noite inteira Deixa eu ver que horas são Uma hora da manhã Me dane-se Fica até Duas da manhã Então esse foi esse vídeo E... Tum, tum, pum Tchão Pera aí Que eu vou dar um... Pera aí, pera aí Dá com essa mão Tum, tum Tum Ih